Gente, olha, pra falar sobre isso, todo o cuidado em especial na Rodovia Presidente Dutra, com todos os romeiros que estão vindo a pé e também de bicicleta, minha querida amiga Michele está aí no posto da Polícia Rodoviária Federal e vai falar com o Flávio Catarussi, o nosso querido amigo, parceiro aqui do Santuário Nacional, pra falar sobre os cuidados. Bom dia, Michele! Bom dia, Dani, bom dia pra vocês aí no estúdio, bom dia a você que nos acompanha aqui no Benção da Manhã. Isso mesmo, durante todo o mês de outubro, a Rodovia Presidente Dutra é o principal trajeto até o Santuário Nacional. E pra isso, há muito fluxo de veículos, peregrinos e também de ciclistas andando pela rodovia. Então, todo cuidado é pouco, é muito necessário. A PRF já reforçou o seu policiamento e também está com algumas novidades. E pra isso, eu convidei o Flávio Catarussi, ele que é porta-voz da PRF aqui no estado de São Paulo, pra conversar um pouquinho com a gente. Bom dia, Flávio! Uma alegria ter você aqui no Benção da Manhã. E conta pra gente como que está sendo essa operação Santuário Nacional 2023. Bom dia, bom dia, Dani! A Polícia Rodoviária Federal, mais uma vez, preparou um grande esquema de segurança, envolvendo mais de 100 policiais, pra proporcionar a devida segurança aos romeiros e aos veículos que estão passando pela rodovia Presidente Dutra. Durante mais de dois meses, nós analisamos os trechos mais perigosos da Dutra, de modo que pudéssemos empenhar as equipes de policiamento nesses locais mais críticos pra proporcionar segurança. E quais ações que vocês estão realizando durante esse período, durante todo o mês de outubro, Flávio? Nós temos equipes posicionadas em locais fixos, especialmente ali no trecho do quilômetro 108, próximo a Pindamonhangaba, que é o local mais complicado. Temos também equipes em Honda, inclusive motocicletas da PRF, em Honda, pra monitorar os mapas de concentração de romeiros, pra que nós pudéssemos estar presentes ali nos locais mais críticos, pra dar esta segurança, principalmente onde não há espaço pra eles caminharem as margens da rodovia. E esse ano a PRF também está com uma novidade, né? Ela está contando com a inteligência artificial. Explica um pouquinho pra gente dessa novidade, por favor. Nós temos nas praças de pedágio contadores de romeiros. São equipamentos semelhantes aos utilizados nas entradas dos shopping centers, pra que nós possamos mensurar onde as pessoas estão passando em maior quantidade, em que momento, em que horário que elas estão caminhando, pra que nós possamos movimentar em tempo rápido as nossas viaturas pra dar assistência a essas pessoas. E qual a importância, Flávio, do trabalho de vocês, né? Pra acolhida dos romeiros, né? Pra segurança deles também, que vem com a sua devoção até o Santuário Nacional. A Polícia Rodoviária Federal manifesta o seu mais profundo respeito a todas as manifestações de fé. Tanto no Sírio de Nazaré, no Pará, quanto aqui na caminhada de Aparecida. Nós estamos sempre presentes para nos sentirmos perceptíveis e percebidos para as pessoas que estão nesse momento importante. São pessoas que estão passando por um processo de superação, guardam no seu coração a gratidão por alguma graça recebida ou algum pedido que fizeram. E por isso, a PRF, com todo o carinho, com toda a atenção, está junto dessas pessoas nesse momento especial. E nós estamos nos aproximando, né? Do dia 12 de outubro. Agora, as pessoas caminhando, vindo, né? Com seus carros, suas bicicletas, intensificam um pouco mais. E quais as ações que vocês deixam, quais as dicas, né? Que vocês deixam para os romeiros que estão vindo, né? Quais as orientações que vocês ainda batem na tecla e permanecem? Principalmente, evitar caminhar ou pedalar à noite, em horário de chuva. Tem romeiros ainda que se arriscam nesses horários de pouca visibilidade. Utilizar sempre roupas claras, tanto durante o dia quanto durante a noite. É muito importante estar visível e caminhar, para quem estiver caminhando, caminhar sempre no sentido contrário ao fluxo de veículos, de frente e para o movimento, para que ele possa visualizar a aproximação de algum veículo que esteja ali pelo acostamento. Flávio, eu queria te agradecer e também parabenizar, né? O trabalho de todos vocês que colocam, né? A vida dos nossos peregrinos em segurança. Nós que agradecemos. Agradecemos também a toda a audiência, todo o apoio da TV Aparecida. E nos colocamos à disposição para realizar mais uma operação de sucesso. Obrigada, Flávio. Então, você, Romero, que vem até o Santuário Nacional, é importante que você pegue essas dicas, venha em segurança e também, se precisar de ajuda, né, Flávio? Pode ligar para a PRF, isso mesmo? Sim. O nosso telefone de emergência em todas as rodovias federais do país é 191. Isso mesmo. Então, se você precisar de alguma ajuda, de alguma emergência, não fique sem ligar para a PRF. E garanta a sua vida, né? Sempre em segurança. E, claro, seja muito bem-vindo à Casa da Mãe Aparecida. E eu volto com vocês aí no estúdio, Dani e o Padre Ulisses. Ai, que maravilha. Obrigada. Que bom.